História de Fabiane Teixe-Nicloti Nascida em Gramado no dia 6 de outubro de 1984 era modelo. Eleita Miss Brasil em 15 de abril de 2004 representando seu estado, o Rio Grande do Sul. Ganhou algum dinheiro e foi morar em Londres para estudar inglês. Fabiane era uma mulher que tinha o que muitas almejam. Beleza, fama e dinheiro. Mas para Fabiane não era o suficiente. Ela apresentava indícios de depressão, ela procurava psiquiatras, terapias. Fabiane ia também em sessões espíritas. Para quem via e falava com Fabiane, estava tudo normal como se nada tivesse acontecendo. Os familiares disseram que ela sofria depressão e cobranças por parte do trabalho e isso a deixava ansiosa e a fazia tomar remédios. Fabiane era a princesa da casa segundo a mãe e quando morou em Londres falava todo dia com a família. Mas, o que realmente perturbava Fabiane? É uma pergunta que os pais se fazem todos os dias. Porque sempre estava tudo bem. Quando recebeu o convite para concorrer à Miss, Fabiane foi à igreja e rezou. Pediu para Deus lhe mostrar o caminho. Em 28 de junho de 2016 Fabiane tirou sua vida aos 31 anos. Foi encontrada já sem vida em seu apartamento na cidade de Gramado. Não tinha ferimentos e nem outras marcas. Ela havia tomado uma dose maior de medicamentos e a causa foi insuficiência respiratória. A polícia concluiu o inquérito. Fabiane deixou bilhetes dando recomendações aos seus familiares. Anunciava que não pretendia mais viver. Queria que seu carro fosse vendido, orientou sobre quem deveria ficar com seu cachorro e que seu velório fosse reservado aos familiares. Uma amiga contou que ela sentia o peso de ter sido Miss. Ela achava que as pessoas se aproximavam dela por isso e não pelo que ela era. Amigos do trabalho disseram que ela não transparecia nenhuma tristeza. Era conhecida por ser autoastral, divertida e extremamente alegre. A prefeitura de Gramado declarou luto por três dias. Seu sepultamento e velório foi reservado no cemitério da linha Furna na Serra Gaúcha. A prefeitura da linha Furna na Serra Gaúcha. Seu sepultamento e velório foi reservado no cemitério da linha Furna na Serra Gaúcha. Essa foi mais uma história de vida. A história da modelo e Miss Brasil 2004 Fabiane Niclotti. Obrigada por assistir até aqui.